É hora de Pedro Toigo aqui no Feminíssima e hoje a provocação foi geral, assim, geral e irrestrita. Desde a roupa dele... Ela quase me pelou quando me viu. Eu ia gravar pelado, né? Essa aí já tem endereço. Ah, essa bolsa e essa bota. Gente, Pedro, me explica. Sabe que essa bolsa aqui, ela é a primeira das primeiras, né? É um modelo novo chamado Gabriela. Que é o nome da... Que é o nome da Felizarda que comprou, né? Que ela me deu carta branca pra eu desenhar uma peça. A gente desenhou essa bolsa. Tá linda. E daí, enfim, levou o nome dela. Um breve vai estar disponível também já pra encomendas e vendas. E o legal dela é que ela tem a alça com muita regulagem. Não? Tá linda? Porque dá pra tu usar tanto no ombro, não é? Se tu põe ela bem na ponta, ela transpassa a um metro e dez. Aí ela fica compridinha. E se tu põe ela mais curtinha aqui, tu usa no ombro. Essa aqui é pequenininha. Tem a grande que muda um pouco. A alça é um pouquinho menor, assim. Mas a grande ela é bem... Tipo, três vezes essa, mas segue que tem um tamanho bom. Eu acho que essa aí tá no tamanho ideal. Ela é um chuchu. Porque cabe bonitinho. Ela tá maravilhosa, né, Pedro? E essa aqui vai sair em diversas cores, né? Eu acho que o legal dessa é que eu tava afim de fazer uma tricolor ou uma bicolor. Porque ela é uma bolsa que esse recorte, aquele é o único. Então daqui a pouco aqui faz uma cor, aqui faz outra. Sabe que eu gosto disso também. Eu acho fácil. Daqui a pouco faz, tipo assim, preto e cinza, sabe? Não, ela tá maravilhosa. Dá pra viajar nela, né? Dá pra viajar nela, tranquilamente. Tá, e aquela bota é pra gente capotar. Também é da Gabriela. Também é da mesma cliente. É pra gente capotar num único. É. Isso daqui é uma aninha clássica. Isso daqui a gente faz há anos já. Ela tem o salto nove, bico fino. Clássica, atemporal, chique, maravilhosa. É, faz uns oito anos já que eu faço a bota. Não, ela tá incrível, Pedro. É um conjunto... E eu quero que ele mostre aqui o tênis dele. Ah, do Angel. O Angel, o clássico Angel, não é? Que é um super conforto. Tu sabe, Pedro, que eu até tava pensando outro dia. Porque eu tenho o Angel do Pedro, é óbvio. E... Que cor tu tem? Eu tenho um marrom. Tá. Com um piton natural. Sim, sim. Lembra? Eu lembro, lembro. E tem um preto. Sim. E eu tava pensando... O Pedro é supervisionário. Ele trouxe o Angel quando nem tava se usando o tênis. Botinho, né, Pedro? Porque o Angel tem quantos anos? Dez. Dez anos, né? Dez. Desde 2000. E ele sempre tá atual, né, Pedro? Sempre tá atual. E eu não mexo nele a forma... Não tem que mexer. Não mexo. Não mexo, deixo ali, sabe? Ele foi o primeiro... Ele ficou... Eu tenho muito carinho por ele. Foi uma... Assim, a primeira peça... Eu desenhei muitas. Mas conceitual, né? Eu acho que fez. Dos tênis, ele foi o primeiro que eu desenhei. Os outros aí tá, é aquele arte de enfiar o pé. Já eram modelos que existiam, que a gente fez uma pequena alteração, mas foi o primeiro tênis que eu desenhei pra valer, assim, do zero que a gente teve. E ele é difícil, gente. Ele não é... Ele é um tênis que tem elástico por dentro. Ele foi... Bah! Meu pessoal levou uma surra pra conseguir fazer. É, mas é uma peça pra vida inteira, né? É. E assim, ó... Hoje eu fiz a arte. Eu vou finalizar a matéria contando a minha arte. Porque esse escarpão aqui, ele é do Pedro e ele era rosa com azul turquesa. De quantos anos atrás. Ah, faz tempo já. Não, mas olhem aqui, gente. Quando a peça é boa, não é? Ela tá sempre... Aí ela pintou de prata. Ó! Daí, quando eu cheguei, eu olhei e falei, ai, que lindo, de onde é que é esse teu sapato? Ela é teu. Eu falei, não, mas não veio eu que fiz pra ti. Mas pra tu ver, é como uma peça de piton. É uma peça que dura, não é? Mas ficou muito legal. Ele ficou um show, né? Ficou. E como eu já tinha usado muito ele em rosa e pink... Ela pintou. Que chama, atenção. Pintei de prata. Muito bom isso, né? Pedro, semana que vem, mais novidades pra nós, né? Vamos mostrar mais umas peças novas. Não, iniciando o ano, assim, é todo vapor. E aí, vamos lá.